A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vão para a mesa comer o caldo e beber o seu copinho Mas não falta lá no prato o apetito do tosinho À tarde vão para o campo tratar da agricultura À noite vão-se deitar no seu leite com ternura O cãozinho, o burrinho, o gatinho com cerveza Viver todos tão contentes no meio de casa porque Feliz a Portugal, vivamos nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinhos Aos domingos vão à missa Antes eles vão pedir E quando Deus os chamar No céu os dois unir O cãozinho, o burrinho, o gatinho com cerveza E a todos tão contentes no meio de casa porque Viver viva Portugal Livamos nossos velhinhos Que nunca fizeram mal e a todos deram carinhos Que nunca fizeram mal, que a todos deram carinho